Desde o primeiro olhar Uma beleza rara, tão natural Quando o dia nasceu eu me apaixonei, sonhei Era de ouro brilho que eu vi no sol Bateu acelerado o meu coração E uma energia forte tocou em mim Eu não sei descrever tanta emoção Eu nunca tinha visto um lugar assim Congola Pra recordar você não existe hora Qualquer dia é dia Toda hora é hora Congola Deus te conceda a luz de Nossa Senhora Bateu acelerado o meu coração Uma energia forte tocou em mim Eu não sei descrever tanta emoção Eu nunca tinha visto um lugar assim Congola Congola Pra recordar você não existe hora Qualquer dia é dia Qualquer dia é dia Toda hora é hora Congola 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 Sou de bola, sou, sou de trapo, sou, sou esmola, sou, sou fanato Isto é gola, é trocação, isso é gola, me leva sol, culpa a pata Isto é gola, as cor da minha bandeira Isto é gola, os lucras que passam, as damas boleiam Os contas que param, e as filhas alheia, as tias que falham, o assunto do dia A vida é morte, tristeza e alegria Isto é gola Isto é gola Fica no murro dos vizinhos Fica no murro dos vizinhos Fica no murro dos vizinhos